Obrigado, vereador. Eu gostaria de responder por Flores e por Verdeiro, depois que não temos mais nenhum vereador. A questão do vereador Flores, primeiro eu acho que já está a extensão do Anel, ele não faz parte do território dessa macrozona. E com relação às TVs, a macrozona é dividida em áreas de planejamento, lá são duas, e depois cada área de planejamento tem de TVs. Então, dentro de vista a conceitação geral da tendência e da vocação da área, é que é dividida essas UTVs, o zonamento, o viário, todas as outras coisas. Então, se você tiver alguma sugestão, eu vou fazer e analisar. E com relação às Z14 e Z13, a colocação do vereador Vermelho, eu acho que é uma preocupação justa. De fato, hoje, a Erika até pode colocar, acrescentar o que ela acha, mas hoje existe uma preocupação em o que a gente chama de segregação sócio-espacial. Reduzir essa segregação e o desenvolvimento do jeito que foi feito na grande maioria dos municípios, segrega. Então, as pessoas moram num local e têm que procurar emprego, muitas vezes distante daí, inclusive complicando a mobilidade urbana. Por isso que nós temos, às vezes, todo esse processo de dificuldade de acesso a várias regiões com um trânsito extremamente pesado e sem alternativas de modais. Eu acho que a preocupação é justa e eu posso dizer que nós poderemos, diante de uma colocação, avaliar um pouco essas proporções de Z3 e Z14 e, se for o caso, a gente... Tá bom? Posso complementar? Pode, Erika, pode complementar. Eu gostaria de explicar aqui, mostrando o mapa, são UTBs, porque as UTBs são as divisões nas áreas rurais, as UTBs são as divisões dentro do perímetro urbano. Não, já era tudo dentro da macrozona 9, não pegamos nada, apenas criamos essa aqui, ó, tá vendo que ela fazia parte dessa maior aqui, dessa UTB grande. Como ela é uma área isolada pela Rodovia, nós apenas criamos essa subdivisão, tá? Ela tá dentro, sempre esteve e continua dentro da macrozona 9. Com relação à zona 14 para a zona 3 que o vereador vermelho colocou, nós fizemos essa avaliação. Praticamente todas as áreas que a gente colocou como zona 3 e zona 1 são áreas com habitacional consolidado, com exceção de algumas áreas de hortas. Ali naquela região nós temos muitas hortas que estavam na zona 15. Zona 15 só permite uso industrial incômodo, de impacto. Então entendemos que o entorno da horta e a própria horta, para que elas continuem existindo, a zona 3 é um zoneamento do entorno mais compatível. É claro que nós estamos abertos à conversa e à opinião e são sempre muito bem-vindas, muito bem-vindas. Toda essa preocupação é nossa também. O que a gente avalia é que nas zonas 14 as áreas industriais foram todas ocupadas com moradia. Nossa intenção foi adequar o zoneamento a uma situação existente. Outra questão, para a gente incentivar o comércio, principalmente aqui no Santa Bárbara, nós propusemos um dispositivo nesses quarteirões aqui de zona 11, que a gente permite um potencial construtivo até um pouquinho maior, 20% acima, para incentivar a criação de comércios nessa região. Não há nada nessa região como comércio. Então a gente tem essa preocupação, essa mescla de uso é a nossa grande preocupação. Obrigado, Erika. Apenas para comparar, a equipe que está ali me ajudando, só para a gente comparar os dois mapas, a gente tinha muita zona 14 aqui, era um mar de zona 14. E agora a gente continua com bastante áreas de zona 14. Nós temos o Ciatec, o Tecnoparque, o TIC, são todas áreas de zona 14 que há cinco permanência. E muitas outras para cá também. Tá bom? Bom dia a todos, bom dia a Presidente, Zé Carlos, Secretário Pumbo, Santoro, Ana. Parabenizar pelo trabalho, muito bem elaborado, e parabenizar a Erika pela apresentação, que não é fácil apresentar uma coisa tão complexa com essa forma didática, né, que possa nos ajudar a entender. Então eu acho que está de parabéns aí toda a equipe que vem construindo isso com bastante assunto. Queria, antes de fazer minha fala, só completar uma parte do que foi dito aí, no sentido de que essa transformação de zona, ela na verdade está espelhando uma realidade já existente, né. Essas áreas que foram transformadas, elas já hoje são ocupadas por moradia. Nós estamos com essa mudança só adequando a uma realidade já estabelecida. Acho que isso é importante, ou seja, não é uma coisa que vai ampliar a moradia lá. Algumas áreas que até ainda é possível, mas já está densamente ocupada por moradias e é importante que se adeque. Então, só completando. Mas a minha pergunta, que eu gostaria de saber, assim, é do como a Prefeitura está trabalhando nesse aspecto, ali nós temos muitas ferrovias que cortam, né. A área talvez mais adensada com ferrovias, uma situação bastante difícil. E uma das dificuldades que tem é sempre essa relação com as ferrovias, né. Talvez até mais difícil do que com a rodovia. Com relação lá, a área hoje ocupada, faixa de domínio e tudo mais. Então, foi apontado aqui alguns pontos de transposição das rodovias. Mas eu não sei se eu não consegui identificar na apresentação. Temos problemas também com as ferrovias ali, né. E isso coloca em risco a vida dessa população. Muitos estão muito próximos, alguns são passíveis de remoção. mas se tem alguma proposta nesse plano para criar algumas áreas a mais de transposição da ferrovia nesse item. Além da regularização das áreas do entorno das ferrovias que tem dificultado a regularização dos núcleos existentes, né. O Zé tem sido um grande defensor disso, Vila Francisca, Renascença, entre outros. Então, avançou nesses dois que eu citei, mas tem outros lá que precisam de uma definição clara da União para que a gente possa promover a regularização. Então, eu queria saber um pouco sobre essa questão da ferrovia. Tanto a transposição, se tem algumas, pode ser que eu não tenha percebido na apresentação. Eu sei que você mencionou da rodovia, mas eu queria saber da ferrovia. E também das áreas do entorno que precisam ser melhor definidas para que a prefeitura possa fazer a regularização dessas moradias já existentes no entorno da ferrovia. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador André. Só completando, o conjunto habitacional. O núcleo habitacional da Vila Francisca e do Renascença, eles foram doados pela SPU, já para o município, cortando apenas a Coab e emitindo lá o certificado de posse de cada morador, que foi intervenção nossa, junto ao governo federal. A gente conseguiu isso, aquilo que está andando isso, depois eu passo a falar com a Ana para ver como é que está o andamento disso. Agora temos, sem dúvida nenhuma, outros núcleos, por exemplo, Rosária Lourdes, que está para ser, o pessoal disse que tem que ter ocupado, porque ali é um pátio de manobra da ferrovia, né, no Boa Vista Antiga. Então, depois eu vou verificar como é que está o andamento disso. Vereador Reverso, senhor, agora o vereador... Mais uma, se o senhor permitir, acho que é pertinente, em cima da explicação da época, nós nessa casa também temos uma preocupação na questão industrial também, nessa cidade. Nós temos poucas áreas, zoneamento 15, e a Erika colocou uma questão em que eu estou refletindo agora, que tem áreas, por exemplo, de região ao lado, que eram 15, passou para 3 ou 1, parece, em virtude de uma horta. É possível, Erika, mostrar para nós, na onde o que é essa área aqui. Vereador, eu gostaria de que o senhor passasse para o Cirilo, é o seguinte, a audiência pública, ela é do próprio país, entendeu? A Erika vai fazer essa explanação novamente para o senhor, após a palavra do vereador Cirilo, das perguntas do vereador Cirilo. E esse é o momento para se pedir, por exemplo, o senhor acabou de dizer, era 15 e passou para 3. Nós temos que deixar muitas dessas áreas, como o senhor Melo explanou, na fala anterior, que foi, através de um projeto liberado, que Campinas, em dia, pode se fazer conjunto de personagens. Passou por essa casa, nós fizemos a audiência pública. é interessante que se mantenha em algumas áreas, como o 15, para que o trabalhador fique perto do trabalho. Isso é super interessante. Perfeito, perfeito. Entendeu? Então, é pertinente. Estou satisfeito com a aprovação do senhor. Obrigado. Sr. Presidente Zé Carlos, eu quero, na verdade, deixar como signado na casa que eu, que já presidi em número das audiências públicas, na razão da Comissão de Constituição e Legalidade, saio satisfeito. Eu acho que a audiência pública dessa manhã atende o objetivo e que está inserido no artigo 84 e seguintes do Regimento Interno, onde expõe aos vereadores, permite que a população possa participar, possa entender. Macrozona 9 já é uma demanda antiga. Eu acho que nós temos já a necessidade de votar essa macrozona. Ela está mais do que amadurecida. Mas, na medida em que nós recebemos os secretários, alguns assessores da Secretaria, no caso do Instituto da Hélio, que forma bastante didática, explica, fica mais fácil para que nós possamos discutir com a população, com aqueles que nos procuram, para que a gente possa, se possível, se houver necessidade, por que não, apresentar até o dia final alguma emenda. Mas, aparentemente, mostra que a administração municipal está realmente preocupada em razão de algumas alterações. Eu quero deixar consignar, presidente, que eu discordo das palavras do vereador Eugênio Marredo. Eu acho que ele é uma maneira isolada. Ele fala que ele tenta envolver até o prefeito municipal em razão de um problema pontual que nós tivemos aqui. O senhor tomou os cuidados de fazer os convites aos secretários competentes. Fosse que não compareceram, no caso, no momento da instalação da audiência pública, a nossa secretária Mariana está presente. A exemplo da Érica, que também fez o uso da palavra na primeira audiência relacionada ao aumento de 10, 11 metros das casas populares, os assessores, o secretário público, o secretário Santoro, foram totalmente convincentes na justificativa. Então, eu quero fazer... Viu, secretário? Quero cumprimentá-la, esse vereador, cumprimentá-la, porque para que esse projeto chegue nessa casa, há necessidade de discussão dos secretariados com o prefeito municipal. As justificativas do aumento de 10 para 11, essa alteração no projeto de lei, é pertinente, ela evidentemente pode, foi muito perdida, ela foi muito... Mas já mudamos de assunto. Onde pode haver realmente um acréscimo, mas isso, a qualidade de vida naquele... Não mudamos de assunto. Não mudamos de assunto. E, com certeza, o projeto foi apresentado pelo executivo da presença da secretária de educação, no escritório de 나io, de aposentador, aos seus companheiros, a razão pela qual, Presidente, eu acho que atinge o objetivo do senhor a coisa e a saudência pública e a maneira como o senhor vem conduzindo. Eu acho que vai ser coroado na medida que os vereadores puderem participar e da palavra realmente, como o senhor demagogicamente já se manifestou, a população está aqui presente para que possa contribuir nesse importante projeto. Eu agradeço o nosso vereador Cirilo, presidente da comissão, enquanto isso, uma legalidade de redação dessa casa, que tem feito brilhante trabalho à frente dessa comissão, e principalmente também nas audiências públicas. Eu agradeço o seu livro, é nosso dever e está no nosso regimento como tem que ser conduzido. E nós damos a palavra agora à população que queira se manifestar lá, por favor, de acordo